3 horas e 51 minutos agora, a importadora dos supostos medicamentos falsos, aqueles mesmos usados no tratamento do câncer, por exemplo, foram entregues às regionais de saúde do estado, foi alvo da segunda fase da operação que investigou o caso. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da empresa que fica em Curitiba. Na sede da importadora, nos fundos de uma casa no bairro Chaxim, em Curitiba, a Polícia Civil do Paraná cumpriu o mandado de busca e apreensão. A gente localizou alguns pertences, algo relacionado à medicação, um frasco só dessa medicação, que comprova efetivamente a ligação dessa empresa com a entrega dessa medicação e aí a negociação dessa empresa com a empresa de Francisco Beltrão, também se comprovou por notas fiscais que nós localizamos dentro da residência do suposto proprietário da empresa. Os investigadores chegaram até a importadora após a análise dos documentos apreendidos na terça-feira na Arfiorenzano Distribuidora de Medicamentos LTDA de Francisco Beltrão, empresa que é responsável pela licitação dos remédios. De acordo com a investigação, milhares de frascos de imunoglobulina humana entregues às regionais de saúde do estado continham antibióticos, medicamento indicado para o tratamento de outras doenças. A empresa alega ser mais uma vítima. A Arfiorenzano, ela venceu o certame, essa licitação, adquiriu a medicação de uma distribuidora que se apresentava como representante da importadora no Brasil e a logística sequer passou pela Arfiorenzano. Então acreditava-se estar entregando o produto conforme foi contratado. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que um grupo de trabalho e uma sindicância interna trabalham para levantar e checar as informações sobre os pacientes que fizeram uso do medicamento. E também para mapear e checar junto às regionais de saúde os possíveis locais onde houve a disponibilização dos frascos. Olha só, estou dando uma apurada aqui em como está o trânsito na capital dos paranaenses nesta manhã de...